Vou dar três dicas de exercícios para você que não faz atividade física ainda e está começando. A gente vai realizar em torno de 10 a 15 repetições em cada exercício, com intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre cada exercício também. Combinado, a gente vai realizar o agachamento, o polichinelo e o abdominal no solo. O primeiro deles é o agachamento. Então, vou utilizar uma poltrona ou sofá, projeta as duas mãos à frente e vou sentar e levantar. Isso, de 10 a 15 vezes. Descanso 30 segundos. Vou fazer agora o polichinelo, também de 10 a 15 vezes. Isso, descanso de 30 segundos a 1 minuto. Vou deitar no chão e fazer o abdominal no solo. Deitar, deitar, as duas mãos na cervical, flexão de tronco, extensão em torno de 10 a 15 vezes. Descanso de 30 segundos a 1 minuto. Repito isso três vezes. Descanso 30 segundos. Descanso 30 segundos. Descanso 30 segundos.